Atendimento com qualidade. Esta é a marca do Centro Integrado de Reabilitação, o CEI. Construído há cinco anos, todos os dias várias pessoas solicitam atendimento, o que gera uma média mensal de 1.530 pacientes. Eu estou gostando daqui, estou com mais ou menos de três a quatro meses, com muita fé, que aqui na CEI eu vou encontrar a solução para resolver o problema do meu filho. Quem procura o centro conta com os serviços de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, nutrição, além da reabilitação esportiva. Tudo é financiado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Francisco de Assis, de 45 anos, sofreu um acidente que afetou a coluna cervical, o que o deixou tetraplégico. Há três anos, Assis faz trabalho de reabilitação, o que inclui também a musicoterapia. Aqui, as pessoas que fazem parte aqui do CEI, todos eles são pessoas que se interagem com a gente, tem aquela atenção dedicada a gente, só tem a agradecer mesmo de coração. A musicoterapia, como é uma terapia científica, mas que utiliza a arte, a música, que acrescenta o prazer à terapia, à equipe, ao trabalho da equipe, então só ajuda a impulsionar a recuperação do paciente. Hoje, o CEI comemora 514.274 atendimentos. Cada um aqui tem um atendimento diferenciado, por quê? Porque as condições deles são diferentes do outro, então aqui não tem um padrão de atendimento igual para tudo, não. Cada pessoa tem um atendimento de acordo com sua especificidade, eu acho que isso é o grande diferencial. O CEI é o único centro do Piauí a oferecer atendimentos multidisciplinares. O centro se destaca também na fabricação de produtos ortopédicos. Só este ano foram fabricadas mais de 3 mil próteses que já foram entregues. Todos os produtos fabricados na oficina dependem da demanda. As próteses são feitas sob medida por 12 funcionários. Nosso setor de oficina, ele trabalha com a demanda existente no Estado. Às vezes nós trabalhamos mais com a quantidade de órteses de membro inferior, às vezes nós trabalhamos com a quantidade de membro superior, às vezes nós trabalhamos com próteses. Isso vai depender muito da demanda do Estado. Os nossos funcionários são treinados para trabalhar com o que existe, qual a necessidade que existe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.